Música Estamos começando o segundo livro da Torá, o Sefer Shemot. O Sefer Shemot vai tratar principalmente de toda a escravidão do povo judeu, todo aquele momento de dificuldade e depois a salvação através de Moshé, o grande salvador do povo judeu. Uma das partes talvez mais difíceis, mais pesadas da escravidão egípcia foi quando os astrólogos egípcios, eles previram o nascimento do salvador do povo judeu, realmente eles estavam certos, eles previram o nascimento de Moshé Rabbeino e foi feito um decreto que todos os bebês, eles deveriam ser atirados no rio Nilo e o mais incrível, o faraó, ele tinha tanto medo desse salvador do povo judeu que ele decretou que inclusive os egípcios devem ser jogados porque ele não sabe se o salvador vai ser alguém do povo judeu ou se vai ser alguém dos egípcios que vai se rebelar e vai querer liderar a salvação do povo judeu. Então ele manda atirar todos os bebês dentro do Nilo. Os pais de Moshé Rabbeino, um bebezinho que acabou de nascer, eles querem tentar salvar a vida de Moshé, eles colocam ele numa cestinha, eles colocam a cesta no rio Nilo e eles deixam essa cesta para quem sabe alguém vai encontrar, vai ter misericórdia desse bebê e vai salvar a vida dele e Baruch Hashem, ironia das ironias, quem salvou Moshé Rabbeino bate a filha do faraó, aquele mesmo faraó que queria matar Moshé Rabbeino, que queria matar o salvador do povo judeu, acabou criando o salvador do povo judeu, do seu próprio palácio, ele que deu as roupas para Moshé, ele que deu a comida para Moshé Rabbeino, a gente vê a mão de Deus, quando a gente tenta ir contra a vontade dele, a ironia como Deus, ele faz as coisas acontecerem. Mas tem um versículo que chama muito a atenção sobre o momento que a Bátia encontrou aquela cestinha com o bebê, com o Moshé Rabbeino lá dentro, assim o versículo fala para a gente, e ela abriu aquela cestinha e ela viu um bebê lá dentro, e eis que o jovem, ele estava chorando, então a gente já vê aqui mudou a linguagem, está falando de um bebê, aqui está falando que um jovem está chorando, e ela teve misericórdia daquele bebê, e ela falou, esse bebê, ele é filho de uma mulher hebreia, ele é filho dos judeus, ele não é egípcio. Aqui, muitas perguntas, primeiro como a gente falou, essa mudança de linguagem, está falando de um bebê, e depois fala de um jovem, segundo ponto, a gente sabe que nenhuma letra da Torá está escrita a mais, então por que está escrito que o neném está chorando, não é óbvio, o nenenzinho colocado numa cestinha, que está à deriva no rio, não era óbvio que esse bebê ia estar chorando? E a terceira pergunta, talvez a pergunta mais importante, a gente falou que tanto os hebreus, quanto os egípcios, tiveram que jogar os seus filhos, peraí, então como a Bátia sabia, que esse aqui, é filho dos hebreus, se poderia ser também, talvez, um egípcio que foi jogado? Olha que incrível, que fala o Balaturim, quando a Torá está falando para a gente, que um jovem estava chorando, não está se tratando de Moshé Rabenu, está se tratando de Aron, o irmão de Moshé Rabenu, o irmão de Moshé estava preocupado, o que vai acontecer? Estamos falando de uma criança, e mesmo assim, ele está preocupado com o irmãozinho dele, e ele está acompanhando, e quando ele vê que ele foi encontrado, pela filha do faraó, ele começa a chorar de desespero, o que vai acontecer agora com o meu irmãozinho? A Bátia, ela sabe, que os egípcios, são pessoas egoístas, no Egito tem traição, tem enganação, as pessoas não se importam, um com os outros, olha que coisa incrível, que fala para a gente, o Balaturim, quando a Bátia escutou, que tem alguém chorando, por uma outra pessoa, imediatamente, ela chegou à conclusão, essa criança é filha dos hebreus, por quê? Porque alguém que consegue se importar com os outros, não deve ser egípcio, um povo egoísta, deve ser do povo judeu, um povo que é descendente de Avraham Avinu, aquele Avraham, que tem a tenda aberta, para fazer bondades, para cuidar de todo mundo, então, esse com certeza, é um bebê hebreu, olha que impressionante, a mensagem que a Torá, ela está transmitindo para a gente, quando a gente demonstra, que nós somos descendentes de Avraham Avinu, quando a gente se importa, com as outras pessoas, quando a gente consegue chegar no nível, de chorar, por uma outra pessoa, eu me lembro até hoje, uma história incrível, eu estava na época da Yeshiva, eu estava estudando, eu estava no Shiur, já, do Shiurim, mais altos, e o Rav, que estava dando o Shiur, ele era Baruch Hashem, uma pessoa muito grande, e no meio da aula, teve um dos alunos, ele comentou, Rav, o senhor escutou, que ontem, estava tendo, uma das guerras, recentes de Israel, e infelizmente, teve um atentado, teve uma emboscada, e mataram, um grupo de miluim, de reservistas, infelizmente, eram todos pais de família, com nenenzinhos, com esposas, uma perda, muito grande, quando o Rav escutou, essa notícia, ele parou a aula, e ele começou a chorar, mas de escorrer em lágrimas, e olha que lição, de Arravata Israel, de se importar com os outros, quando ele escutou, que uma outra pessoa, que ele não conhece, não tem a mínima ideia, quem é, mas alguém perdeu uma vida, uma esposa perdeu o marido, um bebezinho perdeu o pai, ele sentiu aquela dor, e lágrimas começaram a rolar, infelizmente, a gente escuta tragédias, e a gente muda o canal da televisão, a gente vai para outra notícia, e para outra notícia, infelizmente, a gente não se sensibiliza, com a dor dos outros, talvez, um dos maiores de Torá, da geração passada, era Moshe Faisten, Zeher Tzabik Livraha, ele terminou, todo o Talmud, 300 vezes, todo o Shulchan Aruch, o código de leis, ele terminou, 400 vezes, olha que incrível, toda a Torá que ele sabia, mas sempre que eu escuto, alguma história do Rav Moshe Faisten, não é sobre a Torá que ele estudava, era sobre o comportamento, em relação às outras pessoas, como ele se importava, com cada ser humano, a bondade que ele fazia, o coração gigantesco que ele tinha, olha que história maravilhosa, que eu escutei, uma vez, um aluno foi buscar, o Rav Moshe Faisten, para uma aula, que ele ia dar, e ele ia acompanhar o Rav, até o lugar, que ele ia dar essa aula, ele já estava um pouco atrasado, quando ele entra, correndo na casa, do Rav Moshe Faisten, era uma casa aberta, o dia inteiro, pessoas entram, e saem, para falar com ele, para pedir Braha, para ele, e, quando ele entra, ele vê, que o Rav Moshe Faisten, está sentado, e tem uma senhora, sentado com ele, na mesa, uma senhora chorando, chorando, ela não parava de chorar, e ele percebeu, que o Rav Moshe Faisten, também, estava chorando muito, e esse aluno, faz um sinal, para o Rav, para ver se está tudo bem, e o Rav, também responde, com um sinal, que está tudo bem, para ele esperar um pouquinho, passa, cinco minutos, e, o menino faz um sinal, falou Rav, mostrar, que ele estava atrasado, para o senhor, o Rav, pede mais um tempinho, os dois, lá na mesa, chorando, sem parar, de repente, aquela mulher, ela enxuga, as lágrimas dela, ela agradece, o Rabino, e ela sai, o aluno, pergunta, Rav, está tudo bem, ele falou, não, Baruch Hashem, agora, está tudo bem, ele falou, quem é essa senhora, ele falou, não tenho a mínima ideia, falou, como assim Rav, o que ela veio fazer aqui, falou, também não sei, ela pediu, para conversar comigo, ela sentou na mesa, e ela começou a chorar, e ela chorou, 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 e todo o tempo, que ela estava aqui comigo, ela só chorava, e aí o aluno, perguntou, Rav, mas se você nem sabe, qual que é o problema dela, por que você está chorando também? Ele falou, como que eu posso ver, alguém sofrendo tanto, e não chorar junto com ela, isso é, o nível, que a gente precisa chegar, de se importar com os outros, isso demonstra, que nós somos descendentes de Abraham, Abraham, Abate escutou, que tem alguém chorando, por esse bebê, não é egípcio, com certeza, esse bebê é um hebreu, tem alguém chorando, por ele, com certeza, aqui, tem descendentes de Abraham, Avino, essa é a meta, que a gente deve chegar, Bezra Tacham, na nossa vida, Shabbat Shalom. Tchau. 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 Tchau.